Fala galerinha, tudo na paz, tudo tranquilo? Bora lá pra mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a lei geral dos gases ideais. É um assunto extremamente importante que precede termodinâmica. Imagine que eu tenho aqui a representação, bem simples, né? Sistema gasoso formado por gases ideais. Primeiro, o que é um gás ideal? Quais são as condições para que um gás seja considerado um gás ideal? Então são quatro. Primeiro, a partícula tem que ter as suas dimensões desprezíveis, considerado então como um ponto material. Segundo, a quantidade de partículas é extremamente alta e o movimento é totalmente aleatório. Mais ou menos aí uma proporção de 10 elevado a 20 moléculas por centímetro cubo. Terceira condição, as colisões são perfeitamente elásticas. E por fim, as forças que eu vou levar em consideração para considerar esse gás um gás ideal, somente as forças de interação entre as próprias partículas. Então se eu tenho aqui a representação de um gás ideal, o que eu tenho que levar em conta em termos de grandezas desse sistema gasoso? O número de partículas, o volume ocupado, a temperatura e a pressão. Volume, temperatura e pressão, esses três são chamados de variáveis de estado. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai relacionar essas grandezas numa equação chamada de equação de Clapeyron, dada por essa expressão, PV é igual a nRT, T pressão, V volume, n número de mols, R constante, universal, geral dos gases e T a temperatura. Eu vou chamar a atenção aqui para a grandeza da temperatura. Das unidades de medida, se preocupe com a temperatura. A temperatura tem que estar sempre na escala Kelvin, a escala absoluta. Se você não lembra como é que faz para transformar, de Celsius para Kelvin, só somar com 273. Pois bem, eu vou perturbar o sistema na tentativa de causar uma transformação gasosa. Ora, o que seria uma transformação gasosa? É quando pelo menos duas variáveis de estado mudam o valor. Então eu vou aplicar uma força. Então com certeza o volume vai mudar, a pressão vai mudar, já caracteriza uma transformação gasosa. Pode ser que a temperatura também mude, mas variando ali duas já caracteriza uma transformação gasosa. Agora eu tenho a condição inicial e a condição final dessa minha amostra gasosa. Olhando a equação de Clapeyron, a única grandeza que eu tenho certeza, a única letra da equação que eu tenho certeza que não variou, foi a constante. Então isolando a constante, o R fica PV dividido por NT. Então eu posso colocar que a constante antes da transformação é a mesma constante depois da transformação. Sendo assim, substituindo, fica a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pelo número de partículas vezes a temperatura inicial é igual a PV dividido por NT. Vamos pensar no caso mais simples, em que o número de partículas não se altera. Eu não coloco e nem vou extrair partícula nenhuma da minha amostra gasosa. Sendo assim, eu posso cancelar o número de mols, porque é o mesmo. E aí então nós chegamos na equação geral dos gases ideais, conhecida como PV tipo avotó. Muito bem, em alguns casos nós temos algumas transformações que são particulares. Por exemplo, uma transformação chamada isobárica. É uma transformação onde a pressão permanece constante. Sendo assim, você pode eliminar a pressão inicial e a final da equação ficando com V sobre T é igual a V zero sobre T zero. Perceba que você tem aí uma igualdade, uma razão entre volume e temperatura nos dois membros. Isso está mostrando para você que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Uma outra transformação muito recorrente é a transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocore. Nesse caso, o volume é constante. Eu posso cancelar então o volume nas duas equações, nos dois membros. Aí fica pressão sobre temperatura é igual a pressão inicial sobre a temperatura inicial. Nesse caso, pressão e temperatura também são grandezas diretamente proporcionais. E por fim, não menos importante, a transformação isotérmica. Mas ela é diferenciada. Por quê? Podendo cancelar a temperatura, eu fico com pressão vezes volume é igual a pressão vezes volume inicial. E aí eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Bora fazer um exercício para ver como é que fica essa paradinha? Então olha só essa questãozinha. Ela diz assim, um gás perfeito apresenta inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius. Cuidado, tem que estar em Kelvin. Há uma pressão de duas atmosferas. Ao sofrer uma transformação isovolumétrica, o volume é constante, a sua pressão se eleva para 5 atmosferas. Passando então a sua temperatura a ser quanto? Segue aí as alternativas. Bora lá ver como é que fica isso? Então, deixa eu resolver com vocês aqui. Temos que a temperatura inicial vale 27. Tenho que transformar para Kelvin, né? Então, 27 mais 273. Isso me dá uma temperatura inicial de 300 Kelvin. Beleza? Sei também que a pressão inicial, P0, vale 2 atmosferas. E a pressão final vale 5 atm. A tem pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final. 2 sobre 300 é igual a 5 sobre T. 2T é igual a 1500. Passo 2 dividido, então T vale 750 Kelvin. Cuidado, porque a letra E está como 750. Só que graus Celsius. Todas as alternativas estão em graus Celsius. Então, o que eu devo fazer? Voltar de Kelvin para Celsius. E a equação que permite fazer isso, temperatura em Kelvin, em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Celsius, você faz o caminho inverso. Pega Kelvin e subtrai 273. Sendo assim, Celsius vai ser 750 menos 273, na escala Celsius, vai ser 477. Alternativa D. Queridinhos, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.